Será que você já ouviu falar na Lady Murphy? Pois se você não ouviu, eu vou lhe explicar ela tim-tim por tim-tim hoje. E sabe de onde é que veio a ideia de fazer esse vídeo? De uma coisa curiosa. Uma seguidora me mandou uma mensagem dizendo assim O que o senhor acha da Lady Murphy? O senhor acredita na Lady Murphy? Eu achei essa pergunta tão interessante porque parece que o povo pensa que psicólogo é o Google. Onde é que psicólogo estuda a Lady Murphy? Não estuda, né? Tá, até porque a Lady Murphy é uma adagio popular que eu escuto desde que eu sou criança. Mas, depois da pergunta dela eu comecei a pensar e me dei conta que você de fato pode usar a Lady Murphy para mudar a sua vida. Quer descobrir como? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Pois bem, como eu estava dizendo quando eu era criança a Lady Murphy era usada como uma piada como algo que a gente usava mesmo para fazer chacota. Mas deixa eu te explicar o que é a Lady Murphy e aonde foi que ela surgiu para depois a gente entender como é que ela pode ajudar na sua vida se você aplicar ela direitinho. O surgimento da Lady Murphy é meio controverso, tá? Vai ter gente dizendo que foi assim vai ter gente dizendo que foi assado mas fato é ela nasceu das palavras do engenheiro aeroespacial Edward Murphy por volta dos anos 1940 Foi mais ou menos assim Nessa época época de guerra, né? Em Atlanta os americanos estavam fazendo testes aeroespaciais Eles queriam saber como é que o corpo humano funcionava diante da desaceleração súbita Então o teste era feito da seguinte forma eram trenós que eram colocados em trilhos movidos a jato esses trenós com pessoas cheias de sensores ligados e esses trenós eram rapidamente acelerados e bruscamente freados e aí os sensores mediriam qual era o impacto da força G no corpo humano A força G é a força da gravidade E aí o que é que aconteceu quando fizeram o teste? Observaram que os eletrodos marcaram zero ou seja não teve impacto nenhum da força G sobre o corpo humano Como isso seria possível? Impossível Não era capaz disso acontecer Acontece que o técnico que teria que instalar os eletrodos fez a instalação errada Deve ter sido demitido, né? Coitado Com o dinheiro que gastaram Joga foguete pra frente arruma tudo e o homem botou o eletrodo errado Certeza Ele foi demitido Bom Fato é Edward Murphy ao ver aquilo disse Se alguma coisa pode dar errado ela certamente dará Em outras palavras o que Murphy queria dizer é que se existir uma probabilidade de algo dar errado na sua vida vai dar não tem por onde Ele não era lá muito otimista, né? Bom sempre há probabilidade de algo dar errado então sempre dará errado essa é a lei de Murphy e que eu brincava quando era criança porque quando algo dava errado a gente dizia é a lei de Murphy e então esse adagio popular existe desde muito tempo e eu conheço desde criança agora diga o que é que isso tem a ver com a faculdade de psicologia pra alguém me perguntar disso repito nada, né? mas pensando bem eu disse gente e não é que a lei de Murphy pode mesmo nos ajudar a transformar a nossa vida? aí você deve estar pensando mas como? porque no final das contas o que Murphy quer dizer é se eu esquecer o guarda-chuva certamente vai chover se minha torrada que eu passei geleia cair a parte da geleia cai virada pro chão não tem jeito se eu estiver com pressa dirigindo precisando chegar a algum lugar não tem pra onde todos os sinais de trânsito vão dar fechados olhando assim até parece que Murphy tinha mesmo razão, né? porque no final das contas isso acontece a torrada sempre cai com a geleia virada pro chão mas para, bebê para porque isso é o absurdo do absurdo e se a coisa é tão absurda como eu estou dizendo de que serviria a lei de Murphy na nossa vida? serve porque eu a traduzo da seguinte forma ninguém evita o inevitável parece óbvio se é inevitável eu não posso evitar é mas a gente precisa aplicar isso na nossa vida então derivando o que Murphy disse você vai ter quatro sub-leis da lei dele que se a gente usar a gente transforma a nossa vida a primeira delas é tenha sempre um plano B ou seja faça você o que for fazer tenha sempre um plano B porque o surpreendente pode mesmo sempre acontecer e é importante ter isso em mente porque às vezes a gente vai tão convicto do que vai fazer tão convicto de que vai dar certo que a gente esquece que vale a pena ter um plano B porque às vezes você encontra um técnico pelo meio do caminho que não bota os eletrodos direito não faz a ligação correta e todo um teste horas e gastos de milhares de dólares vão por água abaixo porque alguém fez um erro qual é o plano B então a lei de Murphy é útil na hora em que você pensar que eu preciso sempre ter um plano B na minha vida ou isso ocorre um risco da torrada cair com a geleia para o chão e eu ficar com fome é bom ter um plano B a segunda coisa é não gaste seu tempo com as coisas que você não pode controlar no fundo Murphy também queria dizer isso na minha opinião porque pare para pensar eu posso colocar o cinto de segurança eu posso andar na velocidade correta recomendada para aquela via eu posso não ter nenhuma distração eu posso não observar meu celular enquanto dirijo na verdade eu devo não observar meu celular enquanto dirijo todas essas são precauções que eu posso e devo tomar mas isso não garante que eu não sofrerei um acidente pode ser que eu sofra então use o seu tempo com as coisas que você pode controlar mas não gaste seu tempo com o incontrolável posso botar o cinto posso andar posso fazer tudo que está ao meu controle mas eu não controlo se o acidente vai acontecer e na hora que a gente descobre isso a gente se sente muito mais livre porque eu deixo de gastar energia com coisas que simplesmente eu não posso são uma fantasia a ideia de que eu posso ter controle sobre elas em outras palavras seja prevenido mas aceite que a vida lhe escapa ao controle olha que liberdade bonita aceitar que a vida me escapa ao controle eu me sinto muito livre ao ter essa sensação de que a vida não me pertence eu sigo o fluxo faço minha parte o resto é o resto a terceira coisa é pare de sofrer por tudo e por nada e o que é que eu quero dizer com isso? eu quero dizer que observando o que Murphy coloca também é importante compreender que tudo é provisório é absolutamente provisório e imprevisível fez lá o teste dos foguetes foi, virou, mexeu é provisório ainda que tivesse tudo dado certo ainda que os eletrodos tivessem registrado tudo hoje esse conhecimento já estaria superado porque nós temos novas tecnologias que nos garantem precisão muito mais acertada do que nos anos 40 então mesmo esse conhecimento seria provisório e a gente sofre muito por tudo e por nada porque no final das contas tudo é nada no final é o que é a gente faz tanta questão por verdades por certezas porque é é assim está escrito foi dito é a lei passa muda é transitório até mesmo o conhecimento científico esse dito conhecimento científico imutável correto nada o conhecimento e a produção científica também é marcada pelo momento histórico social e cultural que a gente está vivendo quer que eu lhe dê dois exemplos bem simples há trabalhos científicos do tempo do apartheid lá no continente africano mostrando que os negros eram uma raça inferior no tempo do nazismo há trabalhos científicos mostrando que a raça ariana era superior e que os judeus eram de fato uma raça inferior e não não estou falando de trabalhos feitos por nazistas não estou falando de trabalhos feitos por cientistas da época que não estavam necessariamente ligados a Hitler ou cientistas da época do apartheid que não estavam necessariamente ligados às questões raciais é porque a ciência ela segue o fluxo da cultura ela não é tão isenta como se pensa posso dar outro exemplo bem bem simples e esse você que está me ouvindo vai se identificar há 30 anos atrás se uma moça chegasse assim e dissesse ah eu quero ficar com rapazes quero ficar só por ficar e não quero compromisso com ninguém e quero beijar na boca e ser feliz e quero ficar com 10 numa noite tudo bem e você levar se essa moça a um psiquiatra ele a diagnosticaria com algum transtorno provavelmente um furou uterino alguma coisa assim isso era científico o psiquiatra ele a diagnosticar baseado na ciência hoje em dia se uma moça disser assim eu preferi esperar eu quero ser virgem eu não quero sexo antes do casamento sexo é uma coisa que não me interessa aí o povo já vai olhar do lado e dizer essa moça tem algum problema esse é algum trauma traumatizada isso deve ter sido a criação o pai leva para o psiquiatra se levar para o psiquiatra é capaz dele diagnosticar ela tem realmente um transtorno ansioso com relação a sexo ela foi traumatizada ou seja as situações que seriam normais em um tempo viram anormais em outro e vice-versa a ciência não é essa matemática as ciências humanas não sem chance como pretendem que seja sem chance mas é que nós humanos interpretamos as coisas como queremos interpretar né e interpretamos segundo nossa cultura nosso momento histórico então a gente enviesa a coisa como quer enviesar então não se agarre as certezas porque o inevitável é inevitável e além de inevitável é transitório tudo é transitório até nossa forma de compreender o mundo e a quarta coisa é cuide dos problemas quando eles existirem eu ouso dizer que entre 85% e 90% dos nossos problemas pelos quais a gente sofre esse debate tanto nunca nem chegam a acontecer simplesmente não acontecem e a gente já sofreu e já se preocupou e já quis resolver questões que nunca chegaram a acontecer e isso é porque a gente se pega muito com essa coisa do vai dar errado não vai dar certo vai acontecer não vai resolve cada desgraça no seu momento e você vai descobrir que a maioria das desgraças nem chegam a acontecer você entendeu agora porque é que a Lady Murphy pode ser útil na sua vida inclusive para você aprender que uma coisa dita por um engenheiro aeroespacial e que virou folclore na sociedade se você parar para raciocinar você ainda consegue espremendo muito tirar coisas boas para a sua vida o que nos mostra mais uma coisa você pode simplesmente ridicularizar o que escuta ou você pode pensar um pouco e dizer o que eu posso aprender com essa maluquice que eu estou ouvindo e aí você talvez descubra que sempre dá para aproveitar alguma coisa no que diz respeito ao meu crescimento e ao meu aprendizado enquanto ser humano pense nisso tchau até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto